Música Com a minha nave É ele Estamos apresentando o Jornal de Ações na Fonte Eu assisti na semana que vem no canal USA Parado aí, a polícia Este seriado de TV É Você vai assistir porque tem a polícia E a polícia legal Contra a lei e ordem Unidade de vítimas especiais Novo horário Toda segunda, 21 horas Alguma coisa está estereotransportando para a nave Não teve graça nenhuma, Spock U.S.E. É só isso Não, não posso É só isso É a musiquinha É só isso Calvarei Tá boa, tá boa Sentaram sliders Na Fox Dimensões paralelos Essa da Fox Obrigado.